Olá, o meu nome é Cláudia, este é o canal A Minha Que Ama Livros e estou aqui para falar das minhas leituras de Abril. Li imensos livros no coubo e li muito poucos livros físicos e eu quero mostrar-vos então. Eu li A Mãe Terra, de Jane Auer, do Clube do Autor, fiz um vídeo sobre este livro e podem ver no canal. Eu li também Maliche, de Laura Esquivel. Eu gostei, gostei da leitura deste livro, não é das minhas preferidas, é um livro pequeno, lê-se muito bem. É sobre duas culturas diferentes, uma mulher e um homem que se vão apaixonar e vão viver uma história de amor controversa, digamos assim. Eu gosto muito, muito, muito do formato deste livro. Todo ele, o design, as imagens que tem, o papel, a capa, é muito, muito giro. Eu já tinha lido um livro dela e este não me desiludiu, mas também não me sobrou as minhas expectativas. Um livro extraordinário que eu li foi A Sangue Frio, de Truman Capote e também fiz vídeo sobre ele e é um livro extraordinário, genial, espetacular e eu o recomendo imenso. Li também o Ano da Leitura Mágica, de Nina Sandovich, no Colbo. Cá está. É um livro com uma história verídica. Nina, depois a perda de Edman, ela decide ler um livro por dia, todos os dias, para antes de escrever no blog dela, falar sobre as leituras, etc, a sua opinião, de forma a recuperar e a passar por aquele momento difícil. Gostou muito ler este livro porque passa uma mensagem muito bonita, a importância que os livros podem e tenham na vida das pessoas e o que pode mudar na vida delas. Eu li Carrie, de Stephen King, no Colbo também. Ele não tem a capa para vos mostrar. É um livro pequeno, lê-se bastante bem, tem o terror, tem uma personagem maléfica e extremamente irritante, que é a mãe da Carrie. Eu consegui visualizar todas as cenas do livro, o que é bastante bom. Stephen King, que passa realmente todas as emoções e bastante bem as características dos personagens, os lugares e tudo, e tudo mais. E é um livro bastante interessante. Gostei da estrutura dele. É feito com relatórios, entrevistas, notícias, depoimentos, um pouco do diário de outra personagem. E gostei realmente de ler. Não, a mãe e o livro, achei que não estava muito bem desenvolvido em relação ao drama. Achei que foi muito rápido, tudo se passou muito rápido e podia estar mais desenvolvido. Acho que é pouco complexo, acho que é isso. Mas explica tudo muito bem e não há pontas soltas, está, recomendo. Li O Céu dos Suicidas, de Ricardo Lízias, no Cobo também. E gostei, gostei muito deste livro. Achei a escrita de Ricardo muito, muito boa. É um tipo de escrita que eu gosto mais. É uma escrita trabalhada, que nos faz pensar, utiliza o humor e, apesar disso, também é ácido e é mesmo um tipo de escrita que eu gosto. O livro é bom. Fala um tema complicado, que é o suicídio, o amigo dele de suicida-se e ele sente-se um bocadinho culpado por ter desprezado um pouco o amigo na última semana em que o amigo dele esteve vivo. E então acha que foi um pouco culpado. Então tenta reviver um pouco os passos, os últimos passos que o amigo deu, tenta saber algumas coisas. Ele também é colecionador e tem capítulos muito, muito curtos e é um livro que se lê muito bem e eu gostei mesmo e estou interessada em ler mais livros do autor. Li A Filha do Papa, de Luís Miguel Rocha, um autor português, tem a ver com espionagem, igreja, como indica o nome, não é? A Filha do Papa. Este é o primeiro livro que eu leio dele. Tenho um amigo que lê os livros todos do autor e sempre falou muito bem e eu fiquei interessada, curiosa e decidi agarrar-na então num e-book e experimentar. E até gostei, até gostei. Acho que a estrutura, ele está de parabéns com este livro, ele mostra já uma maturidade na sua escrita. Não é dos meus tipos de livros preferidos, nem o tema. A igreja também não é um dos meus temas preferidos, mas sim, isto é interessante. Também estou a pensar a ler outros livros, talvez a mentira sagrada, a bala santa ou outros títulos que fazem também, fizeram bastante sucesso e este também, acho que ainda está no top. Se não estou a erro, ainda está no top. A Filha do Papa tem a ver um pouco com esse segredo, também tem a ver com o lado negro da igreja, o que me deixou assim um bocadinho com o pé atrás em relação a algumas coisas que eu ouço. E isto faz assim pensar, será que é mesmo assim, me dá um bocadinho de medo em relação a isso. Eu li União, o livro em Portugal se chama-se União, no Brasil se chama-se Destino, de Ali Kobi. Eu não tenho aqui a capa para vos mostrarem o livro, porque eu li num computador, em pdf e adorei, eu adorei este livro. É espetacular mesmo, é uma distopia, passa-se num outro mundo, paralelo. O governo programa praticamente a vida das pessoas, escolhe os parceiros, tem uma infindável lista de leis, querem controlar tudo, querem comandar tudo, os pensamentos. E há uma moça, a personagem principal, decide então, que agora não me recordo o nome, e ela, ela vai então para uma festa, que chega aos 17 anos, elas vão ter que ir àquela festa para o regime, escolher o parceiro. E ela fica então com o melhor amigo, com o parceiro, e depois, quando vai haver os dados pessoais desse seu amigo, através de um chip que o governo me dá, para ela ter conhecimento dos gostos pessoais e tal, do futuro companheiro, ele descobre que aparece lá a imagem do companheiro e tal, mas de repente desaparece e aparece a cara do outro rapaz, que ao fim e ao cabo é outra pessoa, que também ela conhece e ela fica um bocado baralhada e vai se questionar as pessoas lá. Por exemplo, aos 80 anos, todas têm que morrer, o governo mata-se, tipo, elas têm que tomar um comprimido e tal, morrem, elas não podem escrever, não podem dançar canetas, que isso foi o que mais me chocou, mas o livro está muito bem descrito, porque dá vontade de continuar, continuar, e depois acaba de uma forma, meu Deus, eu tenho que ler o segundo, eu gostei muito, 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 muito. Outro livro que eu também não tenho aqui para vos mostrar, é o segundo livro de Jogos Verazes, em Chamas, e eu gostei muito, decidi ler, porque vem aí o filme, em Outubro, vai estrear em Outubro, se não estou a erro, e o livro é bastante intenso, e quem leu o primeiro e gostou, tem que ler o segundo, sem dúvida, tenho, mesmo. Eu gostei muito, 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 não vou ler já o terceiro, porque eu não gosto de ler séries todas seguidas, ou gosto de dar, em algum tempo, outros livros e outras leituras no meio, não consigo ler logo assim, tudo seguido. Então, A Desilusão do Mês foi um livro chamado A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, é um livro engraçadinho, fofinho, mas não, 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 é uma historiezinha básica, tem umas partes bonitinhas, mas, por favor, eu, não sei, não gosto desse tipo de livros, não gostei da história, não gostei dos personagens, não gostei, pronto. Um livro pequeno, mas só, apenas, no tamanho, porque é um grande livro, e este livro é muito, mesmo, muito bom, é As Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, e este requisitei na biblioteca, e eu espero comprar um exemplar para mim, é muito, muito bom, tenho conselhos aqui, excelentes, para quem pensa escrever um dia, ou gosta de escrever, e quer ir por esse caminho, sensacional, sensacional. Eu li o livro dos abraços, de Galeano, e acho o livro belo, 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 é um pouco confuso, não é aquele livro básico do começo, começar, início, meio e fim, uma história toda composta, não, são retalhos, memórias, recordações, e tem passagens muito bonitas, até que chegam a ser como ventos, o livro é muito, muito bom. Li também, Os Gatos, de Patricia Will Smith, eu já tinha falado neste livro, e para além de alguns, já também já falei, num vídeo que fiz, que é os e-books que eu li e gostei, e o livro, Os Gatos, recomendo para mim, para quem gosta de gatos, e gosta de animais, acho que vai ficar surpreendido, com um ou dois contos, porque ele é um livro de contos, e tem contos muito bons, e quem não conhece a escrita da autora, eu acho que vai gostar de o conhecer, eu pelo menos, o gostei. Ah, eu também li, Factogtum, de Bukowski, é um escritor que eu gosto muito, pela escrita assim, cruel, ácida, mas, humorada também. Bem, e este livro, ele foi escrito primeiro, do Camisto Quente. Camisto Quente é um livro que eu também já li, já falei num vídeo, e que eu gostei muito, que é um livro autobiográfico, exato. Então, este livro, saiu primeiro, o Camisto Quente, mas, é a continuação, porque é a parte mais adulta, lá, de Bukowski, de Chinaski, que é o nome do personagem, que é o próprio do Bukowski, e achei o livro interessante. Apesar de, bastante negro, porque Bukowski passa por uma fase, toda ela é bastante triste, a vida dele não é realmente, não tem-se grande coisa bonita para contar. Ele passa por, faz o álcool, doença, mas depois tem as partes super divertidas, porque ele apanha chatos nas partes públicas, e então, nós vamos fartar-nos rir. Eu fartei-me de rir neste livro, e gostei muito, muito, muito. Não gostei mais do Camisto Quente, mas, também, é bastante bom. É bastante bom, apesar de, às vezes, estarmos um bocado repetitivo em relação às mulheres. Mas, pronto, Bukowski é um maluco, é um doido, e é sempre bom lê-lo. Eu, pelo menos, acho. Acabou. Foram 13 livros. Eu li muitos livros em PDF, e e-book, menos livros físicos. E este, este mês, mês de maio, já estamos em maio, não é? Estou a ler, assim, umas coisas, também vou fazer-vos um vídeo sobre isso, e também comprei. Mas, só comprei, acho que só comprei este mês. Este mês, só comprei dois livros, mas eu, depois, vou mostrar quais são os livros. E é isto, espero que tenham gostado. Até à próxima. Boas leituras. E, obrigada a quem está lá no Facebook, e visita a página da Mulher Que Aima Livros. E, sejam felizes, já é só isso. Beijo, gente.